Nos anos 50, ela se consolidou como uma verdadeira diva, com uma legião de fãs e milhares de discos vendidos, e uma coragem incomum pra sua época. Mas essa ascensão veio lado a lado com uma das maiores polêmicas da música brasileira. Afinal, Dalva de Oliveira não foi só uma grande rainha do rádio, como uma figura marcada por difamações e infortunios. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura nacional. Em meados dos anos 30, Dalva de Oliveira já tinha adotado seu nome artístico, e finalmente sido contratada para trabalhar em rádios do Rio de Janeiro, após anos de pobreza, instabilidade e portas fechadas na cara. Claro, ainda não era o suficiente pra ajudar a mãe, então ela se revezava entre os estúdios e aparições nos teatros cariocas da época, e é em um deles que conhece um cara de olhos azuis, chamado Erivelto Martins. De origem igualmente pobre e sofrida, Erivelto já era um grande compositor, tendo conquistado a atenção com sua dupla preto e branco, ao lado de Francisco Sena. Mas em 1935, Francisco adoeceu e morreu, e Erivelto voltou a trabalhar sozinho, até virando palhaço de picadeiro para sobreviver. É quando é apresentado a Nilo Chagas, e junto com Dalva, dão início a um trio, mais tarde apelidado pelo radialista César Ladeira de Trio de Ouro. Os três não demoraram a fazer sucesso e ser contratados por rádios importantes, até que em 1942, passam a integrar o quadro de artistas da Rádio Nacional, a líder de audiência da época. Foi o suficiente para o trio estourar pelo país, fazer turnês e cantar em lugares famosos, como o Cassino da Urca, algo polêmico, visto que pessoas negras não eram permitidas dentro do cassino, sendo Nilo Chagas e Grande Otelo as únicas exceções. Já Dalva representava a clássica figura da mulher recatada, que atraía empatia pela voz maravilhosa. Fora dos palcos, porém, Dalva e Erivelto se meteram num romance proibido, pois ele já era casado e o desquite era um processo demorado. O divórcio só surgiu no Brasil em 1977. Assim, o casamento dele só acontece em 38, quando já tinha um filho de quase dois anos, o futuro cantor Peri Ribeiro. Mas os dois não se casam conforme o padrão católico forte brasileiro, e sim em um ritual de umbanda, a religião de Erivelto. Mas a felicidade deles dura bem pouco. Segundo relatos do próprio filho do casal, não era raro ele chegar da escola e descobrir que a mãe estava no hospital depois de apanhar do marido. Ou o contrário, Erivelto ter ido para o pronto-socorro com a cabeça arrebentada por um cinzeiro. Em 1941, quando Dalva estava grávida de novo, Erivelto, num ataque de violência, derrubou a mulher pela escada e a fez perder o bebê num aborto. Dalva guardou a mágoa e colocou o feto dentro de um vidro com álcool, exposto no banheiro, para todo mundo ver. Também não eram raros casos extraconjugais de Erivelto. Minha mãe costumava dizer que seu carro era um rendezvous ambulante, onde encontrava toalha molhada, absorventes, papel usado depois do sexo e afins, contou Pere Ribeiro. E em uma ocasião, Dalva chegou a pegar Erivelto na cama com uma hóspede deles, a amiga e cantora Isaurinha Garcia. Na metade dos anos 40, a relação deles já estava em frangalhos e tudo piorou quando Erivelto começou a se relacionar com a eromoça Lourdes Torelli, trocando cartas com ela, mesmo quando o trio de ouro estava em turnê na Venezuela, com Dersi Gonçalves. Foi na volta dessa turnê que Dalva decidiu dar um basta e, corajosamente, exigiu o desquite. Vale ressaltar que, na época, ser cantora era quase o mesmo que ser prostituta, devido ao modo de vida dos artistas, uma vida noturna e mal vista. Ser cantora de rádio e desquitada, então, era pedir por deserção social. E era exatamente com isso que Erivelto contava que acontecesse a Dalva, quando, em 1950, saiu a separação oficial deles. Mas ele errou feio. Dalva continuava amada, aclamada e contratada, e muitos compositores lhe ofereciam canções. Uma delas foi Tudo Acabado, uma letra que bombou nas rádios sobre alguém egoísta que vai embora. Até aí, tudo bem. O próprio trio de ouro lançava músicas que davam pistas de que o casal não estava bem. Só que, depois de Tudo Acabado, Dalva lançou o bolero Que Será, escrito por amigos de Erivelto e com uma letra mais direta. Eu errei, mas se ouvires, me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração. Erivelto, então, passou a responder todas as canções da mulher, dando início a um dos períodos mais férteis da música da época. Isso porque era comum artistas lançarem dois discos por ano, um para o carnaval e outro no segundo semestre. Com frenesida a separação, as gravadoras deles chegaram a ter três lançamentos anuais para cada um, afinal, elas também lucravam com os discos. Ao todo, o casal vai lançar mais de dez faixas se alfinetando, num período de tempo muito curto, o que foi um deleite para os fãs do trio de ouro, os fãs de Dalva e dos fofoqueiros de plantão, pois as revistas de fofoca duplicaram suas vendas. Desse modo, a polêmica musical dos dois não só movimentou a indústria musical do ano, como a editorial, sendo uma das primeiras grandes polêmicas de celebridades do nosso panteão. Alguns colegas de Erivelto logo se debandaram e se aliaram a Dalva, que às vezes, nas canções, até assumia certa culpa. Já Erivelto, que era compositor, com raiva de todo mundo, aumentou essa culpa e insinuava traições dela e dos amigos. O auge se deu quando Dalva lançou Errei Sim, de Ataúfo Alves, onde canta Manchei o teu nome, mas foste tu mesmo culpado, deixava-me em casa, me trocando pela urgia. Lembrando que era 1950, e a acusação não foi só corajosa, como polêmica para as rádios do povo. Erivelto devolveu com Não tem mais jeito Mulher quando perde a vergonha e o respeito Não tem mais jeito Só no final do ano, a briga musical esfriou, e enquanto Dalva só cresceu na carreira, o prestígio do trio de ouro diminuiu. Como Erivelto era uma figura a mais dos bastidores, não ganhou a simpatia do público. É por isso que em janeiro de 1951, ele partiu para a agressiva, e começou a publicar crônicas, expondo a ex-mulher, através do Diário da Noite, numa sessão intitulada Por que Abandonei Dalva de Oliveira? Ao todo saíram 22 artigos, vendidos a rodo com acusações pesadas, apelidando Dalva de coisas como a Messalina do século XX, a Rainha do Despudor, e até Virgem de 18 quilates, além de Devassa, Adúltera, Promíscua, e que se ocupava com 16 homens, entre os que atendia pelo telefone, e os que se escondiam nos armários da casa, e aqueles com quem se pegava em cenas de amor clandestino. Erivelto alegava a defesa de honra, e que sendo imoral e péssima mãe, Dalva merecia ser exposta. Com a vida dos dois escrachada, porém, tanto Dalva quanto Erivelto perderam a guarda dos filhos, que foram enviados para um internato, sob o pretexto de que seus pais eram inadequados. Peri e o Biratã só foram liberados quando fizeram 18 anos. A briga final representava algo muito mais simbólico que só lavação de roupa suja de artista em público. Erivelto representava o marido conservador, diminuído pela mulher independente. E Dalva simbolizava a figura feminina moderna, que saía de casa e sobrevivia com sucesso às custas próprias. Um clássico embate da sociedade brasileira. E, curiosamente por isso, ela foi abraçada pelo público e pelas minorias, em especial mulheres e homossexuais. Não à toa foi considerada a rainha das bichas, recebendo esse título oficialmente com uma faixa, a qual dizem que ostentava com orgulho em seu quarto de lembranças, em Jacarepaguá. E é com a ajuda desse público fiel e dedicado que, em 1952, ela foi eleita rainha do rádio, um dos maiores feitos para qualquer cantora do rádio. Afinal, o único disco da cantora já ultrapassava as 300 mil cópias vendidas, obrigando seu estúdio, a Odeon, a trabalhar literalmente 24 horas por dia para manter um mercado. Dalva nunca respondeu às acusações das revistas, e devolveu-o às provocações apenas se tornando uma das maiores cantoras do país, ganhando o apelido de roxinol do Brasil. Oh, minha dor é enorme, mas eu sei que não dorme quem vela por nós. Há um Deus, sim, há um Deus, e este Deus lá do céu há de ouvir minha voz. Mas sorte no jogo e azar no amor parecia o lema de Dalva. Ainda em 50, em uma turnê pela Argentina, a cantora conheceu Tito Clemente, um músico, dançarino e apresentador de TV, com quem ela se casou e até se mudou para a Argentina para morar com ele, onde adotaram uma menina, Dalva Lúcia. Foi Clemente quem empresariou a carreira de Dalva, cuidando de sua imagem e conseguindo turnês com ela na Europa. Mas quando o casal terminou, após anos juntos, Tito também tirou a filha de Dalva e, como Erivelto, difamou a mulher como pôde, a ponto de ela precisar recusar trabalhos para resolver processos com o ex-marido na Argentina. Toda essa briga pela guarda da filha que tanto queria, mas as novas calúnias, vão mergulhar Dalva de vez no alcoolismo, mesmo vício que matou seu pai, prejudicando bastante a carreira dela. Mas é nos anos 60 que encontra um novo amor, Manuel Nuno Carpinteiro. A questão é que ele era 20 anos mais novo que Dalva, um escândalo. Mas outro pior viria em 1965. Enquanto os dois estavam dentro de um carro, tiveram uma briga e causar um acidente que terminou na morte de quatro pessoas atropeladas em uma calçada. Dalva teve o rosto desfigurado e, ainda internada, teve a notícia de que estava sendo processada pelas famílias das vítimas. Achando que sua esposa ia morrer, o jovem Manuel disse que era ela quem estava no volante e não ele. Só quando Dalva sobreviveu, Manuel assumiu toda a culpa. Os processos, porém, Dalva pagou, o que levou grande parte de seu patrimônio e a obrigou a abrir mão do direito de alguns discos que viraram então propriedade da Odeon em troca de dinheiro emprestado. Aquilo abalou a cantora, que ainda se reergueu com sucessos como Máscara Negra de seu LP de 67. Mas foi só em 1970 que recuperou o prestígio com a canção Bandeira Branca que se tornou um verdadeiro clássico dos carnavais até hoje. Dalva morreu dois anos depois disso, em 30 de agosto de 1972 devido ao câncer. Deixou mais de 400 gravações e curiosamente foi a voz falada e não a cantada da primeira versão dublada de Branca de Neve e os Sete Anões de 38 quando sequer era famosa. É claro que ela nem fazia ideia de quão pioneira seria a sua história. Como muitas de sua época, Dalva era só uma mulher tentando viver sendo quem era, mesmo com a metade da sociedade desejando o contrário e tendo que equilibrar tudo isso com o fato de ser até hoje uma das grandes vozes da história nacional. Oi, sócios! Tudo bom, pessoal? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado se vocês chegaram até o final. Nós somos a equipe sociocrônica e eu me chamo Ravenki. Eu sou o Fio Emanuel. A gente sabe que a vida da Dalva foi bem mais extensa, cheia de feitos, recordes, muitos sucessos. Então vamos deixar alguns links aqui na descrição caso vocês queiram conferir. Tem muito mais coisa sobre a vida dela, então dê uma olhada lá. Inclusive, no link também vou deixar um PDF de uma dissertação da Mariane. Mariane, se você estiver assistindo, um beijão, porque eu achei o seu trabalho genial. É um trabalho que aborda a polêmica da Dalva e do Erivelton, mas a Mariane traça essa fofoca e mostra como ela foi muito simbólica em representar toda uma camada de discrepância de gênero, representação social. Então, mostra muito bem como uma fofoca dos anos 50 brasileira diz muito sobre a sociedade. Então vou deixar o link aqui na descrição do PDF. se vocês quiserem, deem uma olhada lá. E também acho que vale dizer que a dublagem da Dalva, da Branca de Neve, infelizmente, ela é considerada perdida. Por muito tempo ela foi considerada como se realmente não existisse mais. Mas nos anos 60, a Disney parece que chamou alguns cantores da dublagem original para se reunirem para lançar um CD contendo as músicas da Branca de Neve. E a Dalva já voltou cantando, sendo que na dublagem original ela só falava. quem cantava era uma outra cantora do momento. E aí existe uma montagem no YouTube com um trecho da Branca de Neve na voz da Dalva cantando naquela cena do Poço. Então também deem uma olhada que está aqui pelo YouTube. E a gente descobriu pelo perfil da Dalva Oliveira Fan Club no Instagram que mais recentemente a Disney lançou um compilado de trechos de dublagens pelo mundo da Branca de Neve e encontraram a voz da Dalva numa dessas dublagens perdidas. Então é bem possível que de repente a Disney tenha uma cópia da nossa dublagem original lá de 38 mas nunca teríamos certeza se um dia ela vem à tona. A gente vai aproveitar também e deixar o link na descrição do UFC da Dalva de Oliveira. O trabalho deles é muito bom e é uma forma de continuar mantendo viva a memória da Dalva porque é muito difícil de verdade encontrar material visual sobre a Dalva de Oliveira então o UFC da Dalva tem uma importância enorme na memória desse Brasil que às vezes esquece dos seus artistas então sigam lá fortaleçam o trabalho deles que é muito bom. A gente sabe que tem a série mas a série é uma série de ficção mas uma curiosidade que inclusive ela foi até processada pela filha da Dalva que a gente citou que é a Dalva Lúcia a Gigi ela processou a série justamente porque não foi bem representada e geralmente tem essa tendência em esquecer que a Dalva teve uma terceira filha talvez porque a filha foi adotada e uma polêmica que teve em 2010 com a série foi justamente que a filha processou os dois irmãos dela pra ter um pouco dos direitos das músicas da mãe já que a filha vivia de uma forma precária inclusive ela estava com câncer eu não sei nem se ela está viva se alguém souber comente aqui aqui embaixo a gente não sabe é porque quando a gente descobriu essa matéria ela é de 2010 e a gente tentou caçar e não conseguiu achar nenhuma outra informação sobre a filha da Dalva se ela continua viva se ela está bem então se alguém tiver alguma informação comenta aí não esqueçam de comentar curtir compartilhar principalmente nossos vídeos e se você tiver interesse em ajudar o nosso canal nós temos o Apoia-se que é a nossa campanha de financiamento coletivo lá você tem recompensas como ter seu nome no final de cada vídeo temos também o Seja Membro aqui pelo Youtube temos o nosso Pixi e tem o botão Valeu caso você goste deste vídeo específico manda um valor pelo Valeu que a gente vai ficar muito grato é isso aí muito obrigado de coração pessoal até a próxima tchau 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 tchau